Foi bem assim, me prendi no jeito dela Não é a cinderá, é sapato de cristal Quebrou, é incomum, 100% original Vi na cara do perigo e ter sotaque natural Chega no bar, só litrão de cerveja Mais de cinco só na mesa, fora os que eu já nem contei Vem se derrubar com calma minha filha Eu só tenho cinquenta pila e os cupom vencido lá no PicPay Foi assim que eu sorri pra ela, ela também sorriu pra mim E foi assim que eu sorri pra ela, ela também sorriu pra mim Ela é de boa, mas não leva desaforo, sofre, merda, fala em dobro e não tem medo de você Um jeito doce, mas sensível, igual granada, só não vai de ter errada, é melhor nem pagar pra ver Mulher guerreira, simplicidade, império, fim de tarde na janela, já faz ela viajar E olhando o céu, observando as estrelas, eu tive tanta certeza, é o meu lugar E foi assim que eu sorri pra ela, ela também sorriu pra mim E foi assim que eu sorri pra ela, ela também sorriu pra mim E foi assim que eu sorri pra ela, ela também sorriu pra mim E foi assim que eu sorri pra ela, ela também sorriu pra mim Quem é fã de Hit, Pink Floyd, Bossa Nova, Star Wars, MTV, os modos, fora de moda, enfim A nossa inseta, tudo é muito bem-vindo, se as paredes tem ouvidos, elas vão ter que me ouvir dizer Apaga a luz, fecha a porta e sobe o som depois daquele vinho Bom, é o melhor que a gente pode fazer Vontade, súbita, desejo insaciável Calor incontrolável a noite inteira, pouco tempo com você E foi assim que eu sorri pra ela, ela também sorriu pra mim E foi assim que eu sorri pra ela, ela também sorriu pra mim